Eu te conheci depois que a gente largou Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim Agora eu tô aqui, num bar de cupela Abriu cerveja com dente, tentando te passar pra frente Renera, mulher, você não me bloqueou Não é parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular com um Nokia de João Que só manda mensagem e faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu, sem eu, sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um piz Mimada não, essa internet virou arma na sua mão